Olá meus amores, estou de volta com mais um vídeo dessa vez de uma customização de jaqueta Essa jaqueta super linda que vocês vão ver aí no vídeo, fácil de fazer, com poucos materiais e gastando bem pouco Então se você quer se inspirar nessa jaqueta, criar a sua própria jaqueta, é só continuar assistindo o vídeo Então pessoal, vamos começar a nossa customização da jaqueta, que é uma jaqueta jeans bem antiga Eu já tinha feito uma customização nela, mas não ficou legal há bastante tempo atrás Aí eu tirei e acabou ficando guardada, ficou jogadinha por aí, hoje eu vou arrumar ela pra usar A princípio eu pensei em usar um tecido, tá? Um tecido de oncinha Pode ser qualquer tecido que você tiver em casa Só que daí a gente achou essa camiseta aqui, que era da minha mãe Que ela ia jogar fora, tá? Porque é uma camiseta bonita na frente Só que a parte de trás, então, essa camiseta era da minha mãe, só que ela tá muito desbotada na parte de trás E a minha mãe ia acabar jogando fora, tá? Uma camiseta bem antiguinha Só que a parte da frente tem essa estampa de onça, e a estampa tá bem bonita A estampa é de um outro tipo de tecido, então a estampa não tá danificada Então a gente vai utilizar ela mesmo Não lembrem que loja que a minha mãe comprou, foi alguma loja de roupa normal E eu vou tá utilizando essa parte da frente, tá bom? Então eu vou recortar aqui mais ou menos essa onça, no tamanho que ela vai ficar ali E daí eu volto pra gente continuar Então, pessoal, eu já cortei a parte da frente da camiseta, que é o que a gente vai aproveitar Já posicionei mais ou menos onde vai ficar a minha onça E a gente vai colar primeiro com cola Quem quiser ir costurando direto, pode Eu vou começar aqui colando, tá, ó Vou passar aqui na parte de baixo Ainda não tirei o excesso, ó Vou passar aqui Talvez depois eu tenha que costurar pra ela ficar mais... com acabamento um pouquinho melhor Tá? Mas esse é um tecido meio chatinho Tá? Não é um tecido muito... muito... Eu vou colar... eu acho que eu vou ter que costurar Porque tá passando a cola no tecido Então eu acho que eu vou ter que dar uma costuradinha depois Mas vamos continuar colando aqui as beiradinhas Vou colar bem coladinho Então, você vai aí na sua casa com bastante calma Bastante cuidado Escolhe um tecido legal, um tecido que fique bacana aí na sua jaqueta Tá? Então, a gente vai colar aqui Então, vamos colocar cola E por que que eu ainda não tirei o excesso? Porque eu quero que fique bem certinho Então, pessoal, agora a gente vai colar a parte aqui de cima Tá? Essa cola de artesanato é bem baratinha A gente passa bastante colinha Ajeita bem certinho Onde vai ficar o nosso desenho Tá? E eu vou esperar secar pra recortar ela certinho E ver se vai precisar dar alguns pontinhos Se não Eu mostro pra vocês Então, eu vou esperar ela secar um pouco Pra gente recortar esse excesso do tecido, tá? E ver o que mais a gente vai fazer na nossa jaqueta Então, pessoal, já secou Tá? Então, ó Já tá coladinho Vocês tem pra ver Já tá coladinho Nossa, jaqueta E agora eu vou ter que tirar esse excesso aqui com todo cuidado Gente, desculpa o barulho Porque a minha mãe tá fazendo almoço E ela tem mania de bater nessas panelas, viu? Olha lá Mania Então, agora a gente vai ter que recortar aqui bem certinho Com bastante cuidado Bastante calma Tá? Uma coisa que Eu não tenho muita, assim, paciência, né? Muita delicadeza Então, eu vou tirar um pouco o excesso Tá, ó Vou deixar mais ou menos um centímetro Vou tirar o excesso Daí eu vou me cortando com toda a calma Toda a delicadeza Ó Tá bem tortinho Eu vou cortar esse excesso Pra facilitar Acho que eu já cortei torto Mas tudo bem Tá, ó Então, eu vou cortar o excesso Esse excesso aqui Eu acho que eu vou ver se dá pra customizar a gola Vou escolher um pedacinho aqui do tecido Pra fazer a gola A gola da minha, jaqueta, tá bem feia Tá, ó Então, a gente tira Tirei todo o excesso E agora, com muito, muito cuidadinho Eu vou cortar bem certinho aqui Pra ficar encaixadinho E ficar bem legal a nossa jaqueta Então, aqui eu vou fazer com bastante calma Bastante tranquilidade E depois eu volto pra mostrar o resultado pra vocês Então, pessoal Já colei, né A nossa estampa aqui Só que ele é um tecido que precisa de um acabamento Então, eu comprei um viés Tá Esse aqui Que ele é de uma Ele é dobradinho assim, ó Tá Então, aqui ele vai fazer o acabamento da nossa jaqueta Tá Então, eu vou colocar todinho aqui por dentro, ó Pra fazer o acabamento E esconder essa parte que eu tive que recortar Então, eu subi aqui Vou começar aqui por baixo, ó Então, eu vou passar a cola Cola pra artesanato mesmo Essa cola, gente Depois que seca Não sai nem com resabrava Tá Então, eu vou passar aqui, ó Daí, eu coloco Tampando a cola pra não secar Eu vou colar aqui por dentro, ó Pra fazer o acabamento bonito, ó Então, toda aquela parte que eu tinha recortado Ó Aí, a gente espera secar alguns minutinhos Ela seca rápido Mas precisa esperar, tá Então, eu vou fazer isso na volta todinha da jaqueta Eu vou passando Passando a cola Nessa parte maior Eu vou passando os pedaços E vou grudando O viés Quem quiser pôr fita de cetim Pode pôr, tá Qualquer coisinha pra fazer esse acabamento mais perfeitinho, tá Então, você vai colando de pedacinho em pedacinho Esperando dar uma secadinha Você faz mais um pedaço Tá Senão, vai descolando Então, por pedacinho É mais fácil Então, eu vou fazer em toda a volta aqui E volto pra mostrar pra vocês Então, pessoal Já finalizei, ó Aqui eu colei o viés duplo, tá Pra fazer um charme E porque passou também um pouquinho a estampa Na costura Então, pra ficar melhor o acabamento Eu passei dois, tá E aqui na gola Eu fiz a mesma coisa, ó Tá, então um pedaço de tecido que tinha sobrado Eu fiz, ó E ficou bem bacana Super estilosa essa jaqueta E eu espero que vocês tenham gostado Dá pra fazer com qualquer tecido Qualquer jaqueta aí Que vocês tiverem um pouco mais antiga Dá pra acostumizar e ficar uma peça bem bacana, ok Então, era isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu joinha Se você não é inscrito no canal, se inscreva Um beijo e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho